Bom dia, vamos ajeitar essa juba, bora? Olha, como tá o meu cabelo, cacheado, liso, cacheado, liso E aí meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Nem repara, viu? Acabei de chegar da academia E como eu vou fazer uma hidratação pro meu cabelo que tá só a farinha Estraguei meu cabelo, pessoal Estraguei meu cabelo Só que falando, né? Meu cabelo é cacheado, é coisa mais linda Aí eu fui fazer o quê? Abri os cachos A primeira vez ficou massa, já a segunda eu mesma fui fazer Já tá com algum tempo aí, ano passado E aí eu estraguei meu cabelo Então aqui, até aqui tá cacheado Daqui pra cá tá só a farinha, assim, ó Tá muito feio Então eu tô começando a fazer, assim, umas receitas pro meu cabelo Como meu cabelo tá muito sujo, né? Porque já faz uns dias que eu não lavo E eu vou tomar banho daqui a pouco E aí eu resolvi mostrar pra vocês uma receitinha que eu faço e o cabelo, ó Fica maravilhoso Pra quem tá com esse problema que nem eu Eu uso bastante óleo Sério, meu cabelo tá ressecado Então eu vou usar um pouco de óleo de olívia Mel É... eu uso óleo de rícino também Que eu encontrei aqui E uma máscara pra cabelo, tá? Uma máscara... máscara de hidratação profunda Não interessa qual seja, pessoal Qualquer máscara, certo Tá? Agora eu vou misturar tudo E vou passar nesse pichuinho Gente, a mistura é uma coisa muito fácil É como misturar feijão com arroz Tá? E farinha, né? Que aí, ó Bota um ovinho junto Fica maravilhoso Aí, ó Eu vou colocar agora Um tanto assim Como eu tenho bastante cabelo, graças a Deus Eu coloco um tanto assim, ó De máscara Rapaz, esse aqui é muito, viu? Aí eu vou colocar um pouco de óleo de olívia Assim, tipo um... Uma coisinha desse aqui, ó Mas como eu já sei a quantidade Não, eu vou colocar pra vocês verem Ó, esse tanto aqui Ó, tá vendo? Joga lá dentro Óleo de olívia é muito bom Gente, colocando um ovinho aqui Fica melhor ainda Mas como eu não gosto do cheiro do ovo Dessa vez eu não vou colocar Da próxima vez que eu for fazer Eu... eu mostro pra vocês O que que eu vou colocar? Mel Gente, procura um mel bom, tá? Esse aqui é um mel, 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 tá? Gente, é mais ou menos Uma colher De sopa De mel, tá? Aí eu coloco Meu castor oil Esse aqui é óleo de rícino, pessoal Mas é aqui, chama de castor... Tá até acabando já Gente, esse aqui é um óleo especial Tá todo em arabes Arabes? Como é que fala? Ah, esqueci Olha, pessoal Esse óleo aqui é maravilhoso Esse óleo É um óleo Arabes, né? Hebreu, sei lá Desses países muçulmanos aí E são 30 óleos Pode ver, ó 31 só E eu comprei aqui, gente Ele é muito bom Porque ele faz o teu cabelo crescer De uma forma Ó, eu coloco um tanto assim Aí, onde é que você vai encontrar esse óleo? Depois eu falo pra vocês, tá? Aí você mexe Mistura tudo Misturou, misturou, misturou Agora a gente vai passar na nossa farinha Agora não se assuste Porque o meu cabelo tá a farofa Eu penteei, né? Por ele ser cacheado Quando a gente penteia Olha como é que fica Meu cabelo tá assim Aqui em cima Como vocês viram no começo Tá bum E aqui embaixo tá liso E aí eu tô fazendo transição Tô fazendo bastante É... Sabe? Negocinho desse receita pro meu cabelo Agora a gente vai passar no cabelo Agora deixa eu colocar aqui Dividir o cabelo assim E bora passar o creme Música 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 Gente, ó Depois de você passar É bom você fazer articulações Acho que é assim que fala, né? No seu couro cabeludo Muito bom pra um crescimento de cabelo Seríssimo Eu tenho assim, sabe? Meu cabelo demora a crescer Mas depois que eu comecei a fazer isso, gente O meu cabelo tava aqui Agora, olha só Ele tava bem aqui Em pouco tempo, ó Eu até tô me surpreendendo Porque o meu cabelo tá crescendo rápido Música Olha, é sério Quando você coloca óleo Por exemplo Eu coloquei óleo de olívia Os outros óleos que eu uso É uma diferença tão grande Quando você pega assim, ó No cabelo É lógico que tem óleo, né? Mas fica uma coisa já macia Macia, macia Muito bom Aí eu faço sempre assim, ó Pra misturar bem Bem, bem, bem Olha só, pessoal Depois, ó De misturar bem o cabelo, ó Tá tudo bem misturado, ó Tá? E aí, ó Fazendo a raiz, ó Por aqui dá pra vocês verem, ó Aqui tá liso Ó E aqui em cima Tá meio alto, né? De cacheado, ó Só até aqui, assim, ó Pode ver que aqui ele ondula Aqui não, ó Aqui fica aquele negócio assim Aí mistura bem Agora eu vou amarrar Amarrar não Fazer um cocôzinho Ó Depois de amarrado Seria muito bom você colocar uma touca térmica Ou então Aquele papel alumínio Mas como eu não tenho nenhum dos dois É o que vai pra agora Tá? Então eu vou deixar por Mais ou menos uns Trinta, quarenta e cinco minutos Depois eu vou tomar um banho Tá? Tomar um banho Lavar bem E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Pra ver se meus cachos Volta pelo menos hoje Agora o sol Resolveu aparecer A iluminação ainda ficou melhor Pronto Já lavei o meu cabelo Só que Só que Gente Não faça aquilo de ficar assim, ó Com a toalha Porque ela dá muito frizz no cabelo Tá? Então eu tiro Vou tirar Agora Estira de se andar na cama, né? Não vou fazer isso não, né? Eu vou dividir o meu cabelo Olha Olha só Olha a macidez, ó Ficou tão macio Mas tão macio, ó Que não precisa Eu usar esse pente aqui, ó Eu uso esse pente aqui Pra desembaraçar Pra não quebrar o cabelo E é também apropriado Pra cabelo cachado, né? Gente Aqui na Holanda Quem tem cabelo cachado Sofre Porque eles não tem creme Assim, sabe? Como no Brasil Que tem a Salon Line Tem tanto creme pra cabelo Tanto, tanto, tanto Eu uso esse aqui Que é pra pentear E eu uso esse aqui, ó Da Salon Line Que é uma Uma queratina Pro cabelo Porque o meu cabelo é muito ressecado Desde quando eu cheguei aqui O meu cabelo não se dá com a água Aqui na Holanda Aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar Um tantão Bem razoável De creme pra pentear, ó E um pouco disso aqui, assim, ó Eu uso esse aqui Da Salon Line E aí, olha É razoável, tá? A gente mistura Só mistura Só mistura E aí eu passo no Só aqui no comprimento Eu não passo em cima Só Comprimento Aí a gente faz aquela Vamos fazer uma massagem, né? Pronto, pessoal Você não precisa Passar aqui em cima Não vou colocar mais Eu só passo com a mão mesmo, ó Tá? E agora, meu amor É só pentear o cabelo O último detalhe que eu faço É isso aqui, ó Eu não coloco Não faço aqui em cima Porque aqui em cima já tá caixado Aqui que eu tô querendo Que ele volte um pouquinho Então eu faço isso aqui assim, ó Pronto Agora eu vou deixar ele ressecar naturalmente Como eu vou ter que sair Quando ele estiver bem sequinho Eu venho mostrar o resultado pra vocês Então Voltei pra mostrar como ficou o meu cabelo Olha só Olha como ele tá Ele tá É um pouquinho de frizz aqui Porque eu deixei ele secar naturalmente Tava andando de moto Então ainda ficou com frizz Mas olha só Olha como ficou o cabelo Ficou ondulado Mas Dá pra ver aqui, ó Ó Essas pontas aqui Que tá assim Aqui é cacheado Olha só Aí alguns Que eu não Fixei assim, ó Ficou Ó Desse jeito aqui, ó Ó Mas se todo meu cabelo Ficasse assim, ó Ondulado Que nem esse Olha Já ficaria Mas Eu gostei do resultado Eu gostei do resultado Porque Meu cabelo tava muito pior do que isso Então quando eu faço essas máscaras Pro cabelo e tal Ele melhora Ele ficou muito macio Com os olhos que eu passei Pra quem tá querendo saber Sobre esse olho aqui, ó É Eu acho que daqui uma semana Nesse Vídeo Aqui embaixo Vai tá um link Pra você comprar esse olho aqui Tá Num site Pra que você possa comprar esse olho aqui Que é um olho maravilhoso Então É Eu vou postar daqui uma semana Agora não Mas Daqui a pouco Vocês vão ver um link Aqui embaixo Onde vocês podem comprar Esse olho Mas esse Foi o resultado do cabelo E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem também tá nesse processo de transição Porque Do cabelo Aqui vai essa dica E a gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E a gente se vê a próxima vez Fica com Deus E tchau Não deixe de me seguir lá no Instagram Tchau Tchau